Voltamos Brasil, olha que delícia a roda de mulheres, mulherada poderosa, parabéns para vocês, hein? O momento que todo mundo espera, gente, todo mundo ama esse cantinho nosso, que é o momento nosso, de nós mulheres, para a gente falar, mostrar, debater assuntos interessantes, temas sérios, como que a gente vai debater hoje, na verdade entender o porquê que está acontecendo tanto. Então, para você que está em casa, presta atenção, depressão é coisa muito, 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 muito séria, então, infelizmente, às vezes a gente não percebe e em alguns momentos chega a ser tarde demais. Então, nós vamos aprender um pouco com a doutora Nivellosa, bem-vinda, tá? Obrigada, né? Obrigada. Vai explicar para a gente e a Elaine Mariotti, que é paciente, né? Paciente. Bem-vinda, meninas. Primeiro, eu gostaria de saber, a gente entende, né? A gente está sabendo que esse momento, pela situação, porque o mundo está passando, a gente, muitas pessoas, os mais jovens, nunca pegaram, né? A gente não passou por uma pandemia e isso está assustando todo mundo. E o que eu percebo é que a cada dia mais, mais pessoas com crise de ansiedade, depressão, isso é o que está acontecendo, né? É, bem cruel, né? Primeiro porque ninguém esperava, pelo tempo, né? Que isso ia se estender. Pensou que fosse uma coisa de três meses, né? Exatamente. E aí as coisas foram tomando um rumo, né? Onde a gente passou por várias fases, né? Se a gente for lembrar, teve a fase que todo mundo achava que ia ser rápido, depois veio a da solidariedade, depois das cantorias, de bater palma nos andares, né? Nas varandas. Parece que nada disso ajudou, né? É, e aí, mais um ano, né? Acabou o ano passado e mais um ano a gente continua nessa mesma condição. Essa extensão, né? Do tempo é que está trazendo também muitas doenças, né? As pessoas estão perdendo um pouco a coisa do que era antigamente, né? Assim, nossa, parece que eu não tinha aquela vida. Essa vida agora... Parece não, né? De fato, vivemos... Aquela vida nossa não vai existir mais. É, vai ser diferente. É a nova realidade, né? É, muitas coisas vão mudar, né? Muitas coisas. Já mudaram, né? E pra você, amada? Vamos nós três no bate-papo aqui de mulheres aqui, pra gente entender esse momento. Ah, eu já tinha sido paciente da Nívia e aí, com a pandemia, eu comecei a parar e a refletir muitas coisas da vida. E eu vi que era o momento de voltar a me tratar, porque eu fiquei, né? Como a maioria, muito deprimida e se não fosse os meus amigos e a Nívia, ia ser mais difícil. Qual o momento que você parou, assim, que de repente você percebeu, assim, nossa, tá me pegando novamente? Porque eu nunca tive depressão, mas eu tô sentindo ultimamente que eu tô parecendo que tô ficando ansiosa, tô tendo ansiedade, crise, assim, porque ligar a televisão pra gente tá difícil. Verdade. Não é? A gente precisa estar informada, ter notícias, saber tudo, mas toda hora que a gente liga é uma tragédia. Verdade. Então tá assustando um pouco os veículos de comunicação. Nada leva alegria pra gente, então a nossa mente tá muito focada mais de um ano nisso. É, a correria, e você falou numa, da ansiedade, é um dos sintomas, né, da depressão. Eu tive muita ansiedade no início e sou casada, tenho três filhos e trabalho, casa, cachorro e começa tudo dentro de casa, né? A minha vida era muito assim, meus filhos saiam pra trabalhar, marido, eu, e aí de repente todo mundo dentro de casa, né, tudo pra fazer. Foi difícil pra você, porque muita gente, de repente, não tava acostumados com essa rotina de ter marido dentro de casa, os filhos, a escola tá muito difícil. Ah, conciliar tudo que eu achei que foi mais complicado. Porque os horários de um com o horário de outro, uma tava acostumada a sair mais tarde pra trabalhar, outra mais cedo, e eu quase não cozinhava durante o dia, era mais à noite que eu fazia o jantar, e aí você começa a fazer tudo junto, né? É o trabalhar, é cuidar da casa, é o almoço, é cuidar da parte psicológica dos teus filhos, isso pra dona de casa, acaba pesando mais, porque você não tem só a sua vida, né? Você tem a sua e a da família como um todo. Bom, não parece, mas qual a idade dos seus filhos? Que tá falando aí, filho trabalhando, já deu aquela 5. É, eu tenho uma filha de 26, uma de 23 e um de 18. Menina, jovem desse jeito? É, eu tenho 51, não sou tão jovem. Ah, é, uma menina, Gata, porque eu tenho uma de 25 e uma de 11. Tá vendo? Filho trabalhando, tá vendo? Mas isso é o que mais pegou pra você, de repente você percebeu num momento X que tava voltando. Então, aí você começa a parar pra pensar, mas foi bom, foi difícil, mas foi muito bom, teve o lado muito bom, porque a gente se aproximou muito mais, passou a conhecer realmente todos, né? Porque você tá convivendo, só que é uma fase dos filhos que estão fora de casa já, e você já não tá mais tão junto com eles, cada um tem uma rotina. Às vezes tá com um, tá com outro, não tá com todos. E passou momentos que a gente teve que passar todo mundo realmente junto, né? E esse é o que tá pegando muita gente, né? Aí eu quero, primeiro agora a gente, nós vamos bater no nosso bate-papo aqui de mulheres, mas eu quero fazer umas perguntas mais diretas, né? Pra você. Quais são os sintomas de uma pessoa em depressão e que está num processo depressivo, assim, aquele pontapé inicial, que quem tá em casa mesmo assim pode perceber que ela ou alguém da família tá de repente dando um começo de depressão. Então, vamos separar depressão de estado de tristeza momentâneo, né? Então, a gente tem aí um grupo de pessoas perdendo pessoas. Então, o luto traz uma tristeza profunda pra essas pessoas, mas tem um motivo, né? Eu perdi alguém, então eu estou triste. A depressão, ela se instala aos poucos, ela não é do dia pra noite, ela vai gradativamente, e a pessoa, ela vai perdendo a vontade de viver. Então, ela vai perdendo sonhos, ela vai se ficando cada vez mais interna, sozinha, introspectiva, ela não quer muita convivência, ela tem um estado de tristeza também profundo, de provocar choros, né? E que ela não sabe explicar, né? Ela chora, chora, chora e você pergunta e ela não sabe por que que ela tá chorando, né? E, às vezes, os extremos, dorme demais ou não dorme, come demais ou não come, então vai pra essas extremidades e você pergunta, a pessoa, ela não tem um porquê, ela não tem uma resposta daquilo, ela só não tem mais vontade de estar ali naquela vida, ela não vê mais sentido pra vida dela. E aí, é complicado, né? Quando você não tem mais sonhos, não tem mais perspectiva, não tem... Doutora, por exemplo, tá no estado triste, né? Que a senhora tá falando aí, porque, na verdade, muita gente, muita gente tá perdendo alguém com a Covid, mas assim, a gente tá falando de Covid, gente, mas, na verdade, a gente perde o tempo todo com outras doenças e muitas informações, parece que as outras mortes, os outros óbitos, as outras doenças não estão existindo, mas existe sim, eu tô falando no geral. É que com o Covid veio de uma vez e levou muita gente de uma vez. Então, quando a pessoa tá numa depressão, numa tristeza, né? Nessa tristeza, começa com uma perda ou algum sentimento de tristeza, ele pode transformar numa depressão se não for bem cuidado? Sim. O luto, ele tem um tempo de duração. É, dependendo da intensidade e tudo mais. E a gente tá tendo um complicador agora, Nani, as pessoas não tão se despedindo dos teus ex-queridos. Nossa senhora, isso é horrível, gente. É. Pior, né? O velório é algo ruim pra gente. Mas finaliza o ciclo, né? Isso. Emocionalmente é muito importante. Essa falta, né, que as pessoas não conseguem enterrar mesmo, se despedir, traz um problema emocional pra gente, parece que não fechou aquele ciclo. Se não for cuidado, pode sim se transformar num processo depressivo. Se aquela pessoa não enxergar, né, como um momento de transição, que ela vai ficar triste num primeiro momento e depois ela vai transformar aquela tristeza em saudade, ela pode sim vir a desenvolver uma depressão. Como que a gente consegue ajudar uma pessoa que tá nesse processo já, né? Pra gente que tá, de repente, tá na família, tá tendo um caso na família, da pessoa que tá triste, triste, magoado, chateado, né, quieto. Como que a gente consegue? A gente já percebeu os sinais. Então, o que a gente vê, e é uma campanha minha, assim, e de muitos colegas, né, que é essa questão de desmistificar o processo terapêutico, a psicologia, né, ela é muito importante. Então, percebeu que tem lá alguém precisando, que oferece, né, pra ajudar, conversa um pouco sobre terapia, que é importante, faz bem, lá é um momento da pessoa, que não tem julgamento, que tem acolhimento. Então, se coloque à disposição. Não deixa passar. Tem gente que fala assim, ah, eu deixei ela no canto dela. É um perigo, né? Você não pode desistir do teu ente querido, né? Conversa, né? Se coloca junto, olha, eu tenho percebido que você não tá bem, o que que tá acontecendo, vamos juntos, eu vou te ajudar. A pessoa com depressão, ela precisa de acolhimento, né? Ela precisa se sentir amada pra que ela possa, junto com essa pessoa. Isso é difícil a gente ajudar, né, a gente que é amador, né? Vou pegar esse gancho da Nívia, eu passo com psiquiatra mais de 10 anos, eu tenho uma psiquiatra excelente e ela sempre falou pra mim que eu deveria procurar uma terapia e seria parte do tratamento. E a gente acha que com a gente é diferente. Eu saía de lá, eu pegava a minha receita médica do remédio, tomava a minha medicação e achava que tava tudo certo. E fui, ia levando. E foi exatamente uma pessoa da minha família que falou, não, agora chegou a hora de você, também chegou num limite que não dava mais, e marcou, me apresentou a Nívia e foi aí que tem que ter essa rede de amor, né? Qual é o melhor tratamento hoje pra quem tá nesse processo de tratamento pra depressão? A gente faz sempre um trabalho... Agora que não tá podendo presencial. Semana pode, na outra semana não pode. Como é que tá o tratamento de vocês, profissionais, com os pacientes? A gente tem atendido por telemedicina, o psiquiatra, o psicólogo também, online. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É melhor do que não ter, né? A menina. E quando volta, eu tenho, assim, driblado um pouco isso, tenho ido um pouco pro consultório, pros casos mais graves que precisam estar ali, com todos os cuidados que eu posso no consultório, de máscara, álcool em gel e alguns virtuais. Então a gente vai revezando pra que aquelas pessoas tenham acesso. As pessoas se automedicam, isso é horrível, loucura, né? Loucura. Loucura total. Não se deve fazer isso. Mesmo porque a gente tem uma medicação hoje em dia de alta performance, muito boa. Só que o psiquiatra que tem a condição de indicar. A gente não pode nunca se medicar. E as crianças aí também? As crianças estão em depressão? Muito. Muito, muito, muito. Porque, nossa, essa coisa de aula, meu Deus do céu, online. Eu tô sabendo, assim, que... Perdendo a convivência. Muitas mães, muitas mães. Tem uma filha de 11 anos e que, olha, eu vou falar pra vocês, tá dando trabalho, viu? Você pensa que não tá com a tela aberta ali, mas você pensa que não tá com várias abas abertas. Então você não pode ficar, né? Uma menina de 11 anos, você tá do lado, assistindo a aula. Mas quando você percebe, tem informação da escola, tá lá, você, como mãe, passa perto do quarto, dá uma olhada, pensa que tá estudando, mas tá várias abas. Não tá. Sim. Não tá a mesma coisa também pra eles. Porque o computador, ele tem, né, muita, muito ali, coisas que podem tirar a atenção, né? A criança já precisa de dar atenção na escola, né? Eles estão muito cansados também, viu? Porque não tem associabilização, eles não brincam com os colegas, eles não conversam só por WhatsApp. Só dentro de casa, né? Você tem que levar algumas coisas, né? Porque quando é criança, né, que tem mais criança dentro de casa, de repente ameniza, né? Tem mais irmãos. E quando não tem? É. Por exemplo, a minha tem, uma tem 25 e a outra tem 11. Então a de 11 quando ia pra escola, tem o universo dela, os amigos dela, é um a outro mundo, né? É o caso da minha, né? Eu tenho a minha com 14. Então. E é uma fase... Mais difícil. Ela vai fazer 15 anos esse ano, já tinha fechado a festa, a gente teve que mudar a festa dela, então limita os sonhos, limita aquela parte gostosa, né? Eles com 15 anos começam a ir pro shopping com os amigos, não podem fazer nada disso. É meu filho com 18, o ano passado foi o terceiro ano, formatura dele, não teve viagem de formatura, tudo que se planeja, um ano de antecedência, perdeu tudo, né? E o que faz nesse caso com as crianças? Trabalhar a frustração, né, Nani? Porque assim, isso... Mas não com compensação, né? Porque eu tô vendo muitos pais compensando, comprando online, aí é um tal de venda online, compra online, pra tentar ver se, né, faz esse filho mais feliz, torna essa criança mais feliz. Aí a gente ganha uma compulsão, que é tão ruim quanto uma depressão, né? Eu acho que precisa se conversar muito, é muito diálogo e criar estratégias dentro de casa pra que você tenha outros recursos, né? Então, vamos jogar, né, com esses filhos, vamos assistir uma série juntos. O problema é que a cidade, eles não querem nada com a gente, né? Ai, a gente fala... É verdade. A gente fala como se fosse fácil, vamos ver um filme, né? Tudo que eu falo pra minha... Ai, você quer ver um filme? Não. Não. Ai, você viu que... Ai, muito chato. É. Te juro. Cada um assistindo uma série diferente da outra. Cada um no quarto assistindo três coisas diferentes. Não adianta, gente, por isso que eu tô falando. Tá difícil pra gente que já tem uma cabeça aberta, que tenta conversar. Eu chamo... Ai, vamos... Nossa, o filme é muito legal. Ai, sério. Péssimo. Verdade. Eu também tô nessas situações. Eu tenho uma lá em casa que eu vou falar pra vocês. Tá complicado. Eu acho que tá dando agonia em mim. A gente fica agoniada como mãe. Faz ao contrário. Pergunta pra ela. O que você quer assistir? Tá só no computador, criando jogos. Esses jogos que eu não sei jogar. O problema é que essa geração nova também é uma geração tão antenada, tão na frente da nossa geração, que os jogos deles, o que eles dominam lá, a gente não sabe. E é uma forma de interagir, que eles interagem com os amigos, né? Mas é muito difícil pra gente interagir com eles. Uma coisa que eu tô interagindo com meus filhos é a cozinha. Você começa a cozinhar, uma receita diferente, alguma coisa diferente, o edifício é a balança depois, né? Controlar também, aí vem outro problema, né? É, exatamente. E quais os sinais mais comuns da depressão? O básico, assim, pra pessoa que tá em casa perceber... Tá errado. Alguma coisa. Isolamento, né? Total, às vezes. Choro compulsivo. Estado de tristeza constante. E falta de sonhos e visualização de futuro. E quando essa pessoa que tá na depressão deposita, parece que eu já vi vários isso, de acreditar que aquela pessoa, que o namorado é a única solução, de depositar, parece que a vida tá nas mãos daquela pessoa. Como lidar com isso? Isso é uma dependência emocional, né? É complexo isso, porque o outro nunca vai fazer pra você exatamente aquilo que você quer e necessita. É você que tem que se dar, né? A gente não pode esquecer, Nani, que depressão é um excesso de passado, ansiedade é um excesso de futuro. Onde a gente tem que viver? No hoje. É no aqui, no agora. É criando coisas que possam trazer pro meu dia um dia bom. E assim vai. Quando essas pessoas fazem isso? Nesse momento, principalmente, tá isso, né? O feminicídio aumentou muito, né? A gente sabe, infelizmente. É o conviver dentro de casa, né? O conviver, ninguém tá aguentando. Já descobriu que casamento aí é complicado, né, Bem? Esse casamento aí é complicado, ninguém acha que é fácil, mas a primeira pandemia que teve agora, um ano junto com o marido, né, que não tá querendo jogar pela janela. Aumentou muito o número de divórcios. De divórcio, separação, ninguém suporta ficar. Então, quer dizer, eu não entendo, não vou nem questionar isso, né? O que é casamento, né? O que é aguentar, suportar estar convivendo na mesma casa com o marido? Ou une de vez, né? Ou separa. Ou separa de vez. Tá separando, a gente só tá vendo separação. Complicado. Ou separação, muito filho, tá vindo muito filho, né? Muita criança chegando. O contrário, né? E a depressão caindo por esse lado hoje, principalmente com a evolução da medicina, que a gente sabe, né? Os medicamentos, tudo. Tem cura ou tem controle? Então, isso é bem polêmico, né? Sim. Eu prefiro pensar que tem controle. Controle. Se eu começo a mudar o meu comportamento, faço o tratamento direitinho, eu vou uma hora tá livre dessa medicação. Tem gente que me pergunta, eu vou ter que tomar essa medicação pro resto da vida? Não. Eu já vi muitas pessoas saírem da medicação, mas com uma mudança de comportamento radical. É rápido essa saída ou geralmente não? Não. É um, dois anos de tratamento químico e às vezes terapia há três, quatro, cinco anos. É muito tempo, né? E a chance do retorno é grande. Então, você precisa modificar bastante o teu comportamento, as tuas ações, as tuas escolhas e a forma como você encara a vida pra você não recair. E quando a depressão hoje, que tem muitos casos que a gente tá vendo também, casos de suicídio, a depressão leva ao suicídio? Sim. Ou é tá agregado de outras coisas também? Não. A depressão, em estado grave, a gente tem leve, moderado e grave, mas em estado grave pode sim levar ao suicídio. E aumentou muito também, de jovens inclusive. Tá difícil, né gente? É verdade. Então, qual o conselho que você dá pra quem tá em casa, pra quem tá passando por esse momento difícil e sentindo esses sinais que a gente falou aqui, como pros familiares? Então, procura ajuda. Eu acho que essa... E não precisa ser só da terapia, né? Procura ajuda, uma atividade. A gente tava vendo a moça fazendo artesanato. O artesanato é terapêutico. Música é terapêutico. Exercício, atividade física, né? Atividade física, meditação. Então, meditação tem ajudado muita gente a ficar mais calmo, a se reorganizar, a viver o presente, o hoje. Então, procura ajuda, né? Eu não gosto da terapia, não acho que é legal pra mim. Faça outra coisa que também vai trazer um bem-estar pro seu dia, né? Nívia, maravilhosa. Por favor, as redes sociais. Eu quero te agradecer muito por esse bate-papo nosso. Eu que agradeço. Como a gente tá também nessa pandemia, o tempo tá reduzido, né? Antes o programa era longo, ficávamos aqui nessa roda de Mulheres Horas. Agora a gente consegue só levar uma mensagem de autoestima, de alegria pra quem tá em casa. Eu acho que o mais fácil é o meu site, que é www.nivealosa.com.br. Lá tem todo o meu trabalho. Eu trabalho numa abordagem de psicologia positiva, que é pra trabalhar bem-estar, né? Então, lá tem todo o meu trabalho e os meus contatos. E, Elayne, você? Ah, eu gostaria de falar que o que me fez muito bem, que me levantou da depressão, além da terapia, é claro, foi fazer o bem pro próximo, sabe? Eu comecei a me engajar cada vez mais na minha religião e a fazer o bem pro próximo. Isso trouxe pra mim, sem eu imaginar o bem, ver, chegou em mim. Mas volta, quando a gente faz o bem pro próximo, é pra gente que a gente tá fazendo. É. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter uma rotina, colocar na sua rotina diária, semanal, as orações, a meditação, cada um procura a sua âncora, né? E seguir em frente e fazer o bem pro próximo. Meninas, gratidão, obrigada, tá? Nossa, que agradeço. Beijo nos filhos, beijo na família, tá? Obrigada. Obrigada. Bom ter vocês aqui e falar de um assunto tão importante nesse momento. Verdade. Obrigada. E pra você que tá em casa, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia, um beijo no coração, levanta o astral, força aí, faça uma atividade, não tem academia, não tem nada, caminha, não tem faça em casa, dá uma alongada, faça meditação, qualquer coisa que distraia a sua mente. E, claro, fazer o bem ao próximo é sempre o melhor remédio, a melhor solução e fácil, tá? Beijo no coração, ó, três vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, tá bom? Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau.